E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online.net Vamos para mais um vídeo e respondendo uma pergunta O que eu preciso saber para tocar minha primeira música? Basicamente tu precisa desenvolver o ritmo aqui na mão direita E na mão esquerda tu precisa executar acordes Ou então tem a questão dos riffs também, né? Mas eu acho, seguindo um cronograma legal para quem está começando O riff tem que ser deixado em segundo plano Por quê? Os acordes são mais importantes Porque se tu aprendes um Sol maior Tu pode tocar esse Sol maior para a música X, para a música Y, para a música Z E se o ritmo também, tu consegues executar um ritmo padrão Tu pode tocar o mesmo ritmo para a música X, Y e Z Então basicamente são essas duas coisas que a gente precisa aprender Agora eu vou explicar como É o seguinte Tu precisas conhecer, obviamente, primeiramente para quem está começando Os acordes que não tem pestana Eu chamo de acordes básicos Acordes básicos Seriam, por exemplo, acordes sem pestana O Sol, o Sol com sétima, o Dó, Dó com sétima, o Lá, o Lá menor, o Lá com sétima, o Mi maior, o Mi menor, o Ré maior, Ré com sétima, o Ré menor Que mais? O Lá com sétima, tem outros também, como por exemplo, o Lá, A de 9, que é muito conhecido O próprio Dó, A de 9 Quem mais? O Ré, A de 9 Que são acordes que não necessitam necessariamente de pestana E dá pra gente aprender esses acordes nos primeiros passos aí Agora, a questão do ritmo é um pouquinho mais complexa Porque a mão direita ou a mão esquerda Depois eu vou pegar a guitarra pra canhoto pra mostrar pra vocês Como eu tô seguindo isso daqui Todos esses outros aqui são variações do que a gente já conhece Então é bem simplesinho, não tem mistério nenhum Agora a mão direita, a mão do ritmo Ela é um pouquinho mais chata, por quê? Tu tens que ser muito preciso e manter o tempo Então, por exemplo, tu aprendes um ritmo Não adianta só fazer pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo E não pensar no tempo, não pensar na pulsação Não, é muito importante treinar com o metrônomo Tá, o metrônomo aqui na minha boca Um, dois, três, quatro Seguindo a sequência sempre Agora, juntar essas duas coisas é meio complexo Então eu tô estudando como canhoto Vocês já sabem disso E não tá sempre simples Então, por exemplo, eu vou pegar uma sequência aqui Da música Wish I Hear Que é isso aqui É um dó Deixa eu puxar um pouquinho a câmera pra cá Melhor assim Então começa aqui já a parte que canta Ah, meu Deus do céu Desculpa Agora, esse mesmo ritmo eu posso tocar, por exemplo, pra Se eu pego a música do Jota Quest Fácil Fá 7+, eu vou usar aqui 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 E o Dó Mundo, pança, junto Ou seja, eu já tô executando o mesmo ritmo pra duas músicas Ou então o outro Enfim, tem várias músicas, na verdade Satisfaction, por exemplo Fá 7+, eu posso fazer o riff também É interessante isso aí, né E aí eu começo a tocar a música, ó É o mesmo riff Só que essa aqui é uma outra batida diferente do que eu tava fazendo Agora uma outra música que tem esse ritmo, por exemplo Ó, é, por exemplo A luz é Mary Lee É o mesmo ritmo que eu toquei agora há pouco pra Satisfaction Ou seja, se eu aprendo Ritmos básicos na mão direita Ou na mão esquerda Depende se for o escanhoto ou o destro, né E aprendo os acordes básicos Sempre a estando Eu consigo já tocar um monte de música, né É, o conselho é Deixe os riffs mais pra frente Tá, porque assim Eu já peguei muito aluno que sabia fazer riff Mas não sabia fazer um sol sustenido menor, por exemplo E o cara já tinha feito aula há mais de dois anos, sabe Então assim, não adianta só o cara ficar nos riffs e não aprender a base Né Então, sabe Poxa Aí é brincadeira também, né Então assim É por isso que no curso de guitarra online.net Eu explico pra quem tá iniciando Exatamente esse passo a passo Ó, aprende isso Aprende isso Aprende isso Fundamentou isso tudo Né Deixou sólido mesmo na mão Pula pra próxima fase Então do módulo 1, digamos assim Do módulo 1 até o módulo 12 É pra iniciante mesmo Do módulo 13 até o módulo 17 Já é do nível básico, né Que já vai pegar pestana e tal Aí do módulo 18 até o módulo 42 Até o 45 que tá hoje Já é pra intermediário avançado, né Que, na verdade, principalmente pros intermediários O foco do meu curso, na verdade, vocês sabem que é pra iniciante intermediário Avançado Se ele quiser, obviamente, fazer parte do curso Ele pode fazer parte Porque aí eu faço vídeos exclusivos pra ele Explicando coisas mais complexas Mas pra quem A grande maioria que tá ali perdidão É O grosso da música tá ali Principalmente Tirando a parte do básico Do iniciante básico Mas do módulo 18 até o 42 É a espinha dorsal pra tocar Pra entender a música Pra entender a guitarra Pra entender como é que funcionam as músicas Depois o que vem complementa E, bom, então fica aí a dica pra fazer parte do meu time de alunos Hoje somos 104 alunos já 104 alunos Cara, é bastante gente, né Graças a Deus E todos que estão estudando E contando com o meu suporte estão evoluindo Porque tem aqueles que compram e não fazem o curso Então já vai que é puxão de orelha Pra aqueles que não estudam aquilo que eu falo, né Mas é isso aí, gente Então, espero que tenham gostado do vídeo Se quiserem se inscrever no curso DigitalOnline.net O link tá aqui na descrição Tem grupo do WhatsApp também O link tá aqui na descrição E-mail, Instagram, Facebook Tá legal? Então é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço E até mais Tchau Tchau